Música Nada melhor do que ir ao cinema e curtir algumas horas de um bom filme e de uma pipoca. Mas quem conseguiria assistir a 87 horas de uma mesma produção? O filme A Cura para a Insônia, de 1987, é o filme mais longo de todos os tempos e tem mais de 3 dias e meio de duração. O filme Don Juan, de 1926, é o filme que mais tem beijo em toda a história do cinema. Em 1 hora e 51 segundos, o ator John Barrymore beija 191 vezes, equivalente a um beijo a cada 53 segundos. É provável que você já tenha ouvido dizer que Avatar foi o filme mais visto até hoje. Mas na verdade, E o Vento Levou continua sendo o filme mais assistido. Mais de 200 milhões de pessoas assistem essa linda história de amor do cinema. E até hoje, E o Vento Levou continua sendo exibido. A sala 6 do cinema Atlanta CNN Center continua com a mesma programação desde o lançamento do filme. Ele é exibido duas vezes por dia em todo o ano. Fala sério! E aí